Para que os bebês cresçam saudáveis e felizes, uma boa babá deve passar um bom tempo com eles. Então hoje vou participar de tudo que vocês fizerem! Querem fazer o quê? Vamos jogar um ping-pong? Brincar de casinha? Futebol? Lê um livro? Tudo isso junto! Vocês têm que querer fazer alguma coisa! Já sei! Aqui tem um jogo muito legal de cubos didáticos e divertidos. Vamos brincar! Bom, a gente já pode... A gente... A gente já... Agora a gente pode brincar! Quem quer criar coisas legais com esses cubinhos? Pelo jeito não querem que eu brinque junto! Agora o treinamento para não pisar em brinquedos fez sentido! Então... Ah... 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 Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mio Carlos Botbus, muita bagunça pra apagarem a luz Minimits Power Rockers